Delano Rocha, que é o diretor técnico do SEBRAE. Boa tarde, Delano. Bem-vindo à nossa Convenção Logista 2020, a 25ª edição. É o nosso jubileu de prata da Convenção. Boa tarde, Nádia. Boa tarde ao presidente Sávio, ao presidente Evandro, ao Liss, toda a equipe da CDL. Parabenizar por toda essa organização, pelos 25 anos da Convenção, pelos 50 anos da CDL. Enfim, é um evento realmente fantástico, um evento que agrega muito ao nosso setor produtivo, ao nosso comércio varejista, porque é um evento que traz muitas novidades, traz muito conhecimento. Enfim, esse é o momento que todos os empreendedores estão pensando como sair desse processo de pandemia, de como interagir com seus clientes, como se reinventar. Então, nada melhor do que um evento como a Convenção Logista para ser esse start. A gente falava aqui de travessia, como é que a gente vai conseguir chegar do outro lado dessa confusão que se instalou, desse caos que se instalou na humanidade. E o Sebrae, muito obrigado pela parceria conosco aqui na Convenção Logista. Doutora Delano. Vamos chamar, então, o nosso próximo palestrante. Nós vamos nos conectar agora com o economista-chefe do Banco do Nordeste, Luiz Esteves, que está com a gente ao vivo, online, nessa convenção que é 100% digital e que entra para a história, porque é o primeiro evento desse porte, nesse formato, no Brasil, realizado pela FCDL. Aliás, deixa eu falar aqui também o nome dos nossos apoiadores e patrocinadores. A 25ª Convenção Logista do Piauí, o negócio é inovar. É uma apresentação da CDL de Teresina e uma realização da FCDL Piauí com a parceria do Sebrae e o patrocínio do Banco do Nordeste, do Armazém Paraíba, do Centro Universitário Santo Agostinho, da Equatorial Energia, Apivida, Noroeste, ITTnet, a sua internet e o governo do Estado do Piauí. Boa tarde. Doutor Luiz Esteves, o senhor já nos ouve? Perfeito, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo muito bem. Queria desejar boas-vindas à 25ª Convenção Logista do Piauí, o senhor que vai conversar com a gente sobre cenários econômicos. E que tema mais oportuno, num momento como esse, e para lojistas, e numa convenção como essa? Perfeito, é verdade. Primeiro lugar, antes de a gente avançar na discussão dos cenários, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, é um prazer enorme. Parabenizar o trabalho feito pela CDL, o evento de altíssimo nível, excelentes palestras. Eu espero poder contribuir, manter o nível. Então, seguramente vai ser um grande sucesso mais uma vez. Essa é a 25ª edição. O Banco Nordeste tem acompanhado vocês por um longo tempo, grande parceria, e deixar aqui o abraço do nosso presidente, Romildo Rolim, também deixar o abraço do nosso superintendente no Piauí, o Expedito, um grande Expedito, um grande quadro do Banco. que, quando a gente fala de Expedito e quando a gente fala de Piauí, a gente já sabe que a meta está batida. O negócio é saber o quanto a mais vai ultrapassar, porque é sempre um lugar muito, muito interessante para se fazer negócio e para investir nos produtores locais. Bom, e que bom, né? E que bom que os piauienses e os nordestinos podem contar com esse apoio importante do Banco do Nordeste. Aliás, a gente queria chamar uma mensagem aí do Banco do Nordeste para vocês que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. O Nordeste é movimento, é balanço, é canção, é dança, é poesia. Luz, vento e energia. Sabe quem movimenta o Nordeste? Um povo que vibra essa força aí, gente que parece que nasceu fortificada pela luz do sol e transborda a vontade de ir em frente e garra de crescer com passos firmes. E sabe quem impulsiona todo esse movimento? Ah, aqui tem um banco que é quase um irmão, é parceiro forte, é o Banco do Nordeste. Ele chega em lugares que você nem pode imaginar e transforma a vida de milhares de pessoas. Um banco que incentiva as novas ideias e a energia que se renova. Ajuda a gente que tem um pequeno negócio ou quem está começando bem micro, mas tem o desejo de chegar longe. apoia até quem cultiva esse chão com sementes e sonhos e espera brotar uma vida melhor junto com o fruto para colher. Se é micro ou pequena empresa, seja na hamburgueria ou no laboratório, no engenho ou na confecção, o Banco do Nordeste está lá. Na implantação da clínica, na ampliação da indústria e até no capital de giro para renovar o estoque da loja. Ele é o banco que aparece para ajudar a realizar sonhos e gerar empregos. E quem ajuda a mudar a história desse povo que do nada se fez microempreendedor é o apoio do Crede Amigo. Com ele, essa gente toma o próprio rumo nas mãos. Mãos como as da dona Francisca com o seu artesanato ou as do João Filho que faz bolos vistosos e olha o futuro melhor nascendo das mãos da dona Edilane, do seu Adelso e de mais um bocado por aí afora. Pode ir andando mesmo porque chegando na zona rural o Banco do Nordeste está lá novamente. O agroamigo também leva esteio para o pequeno produtor rural e chega junto na criação de gado do seu Moacir. No artesanato da dona Jaqueline, na pesca do seu Antônio, na produção do seu Zé do Coloral, na horta da dona Maria da Paz e a lista é longa. Viu só? Agora você já sabe qual é o banco que acelera todo esse crescimento que só o povo daqui é capaz de movimentar. Porque o Banco do Nordeste está em todo lugar em que o empreendedorismo está. Banco do Nordeste acelerar para desenvolver. Bom, está aí. Você tem o sonho, o Banco do Nordeste tem o crédito. Acho que é mais ou menos por aí. Delano Rocha, diretor técnico do SEBRAE, participa então dessa nossa conversa. Nós vamos conversar a partir de agora com o economista-chefe do Banco do Nordeste, Luiz Esteves. A tarde é toda sua e a audiência também. Fique à vontade. Muito obrigado, pessoal. Eu gosto de tratar de cenários quando a gente fala de Brasil. Primeiro, deixando claro o que o Brasil é capaz de fazer. Qual é o potencial da economia brasileira com que a gente tem hoje de recursos materiais, de recursos humanos, de infraestrutura, do estoque de máquinas, equipamentos, edificações. e as pessoas com o capital humano. Então, hoje, os economistas têm quase um consenso entre os economistas de que o Brasil consegue crescer em média 2,5% a 3% ao ano dentro dessa faixa sem grandes gargalos. Então, pode crescer 2,5%, 3%. A gente não vai ter apagão de nada, não vai ter apagão de infraestrutura, não vai ter inflação. É a mesma coisa, os lojistas que estão acompanhando, é a mesma coisa quando você vai lá e você projeta a sua loja, ela vai ter um determinado estoque, você tem ali uma determinada quantidade de vendas desesperada, as horas que vai trabalhar nos dias, nas semanas, você fala, olha, a minha projeção é fazer tanto por mês em condições normais. Às vezes, você passa um pouco, se você passa disso por muito tempo, começa a dar gargalo, começa a aumentar custos, você tem que pagar hora extra e você também tem uma situação muitas vezes de ociosidade, fica lá o estoque indesejado, não é um estoque estratégico, aí equivale na economia, está numa situação de desemprego e subutilização dos recursos, ou seja, vários daqueles recursos que você dispõe, eles não estão empregados, eles estão ociosos, não porque querem, mas porque você não tem uma demanda para contratar aquelas pessoas, nem para usar aquelas máquinas e nem para comprar aquele estoque que está encalhado. Então, na hora que a gente imagina, olha, o Brasil pode crescer 2,5%, 3% ao ano, há quanto tempo a gente não cresce 2,5%, 3% ao ano? Já são vários anos, a gente já tem vários anos que o Brasil, lamentavelmente, ele não consegue passar muito ali de 1,5%, na realidade, longe disso, a gente teve uma crise muito grande ali, 2015, 2016, teve uma recuperação que nunca passou muito de 1%, e agora, por conta do Covid-19, a gente volta a ter uma recessão, e saiu o número anteontem, do segundo trimestre, caiu bastante o nível da atividade, mas era esperado em todo lugar do mundo que teve problema de pandemia, isso vai acontecer, alguns países mais, outros menos, algumas regiões mais, outras menos, mas isso era dentro do esperado. Veio até uma queda grande, mas ela não foi tão grande quanto os piores cenários que já chegaram a ser projetados no passado. Então, o ponto que a gente precisa analisar é, olha, se a gente poderia crescer 2,5%, 3%, a gente já estava vindo de uma situação ruim, e toma uma pancada dessa, e a expectativa, pelo menos, do mercado é que nesse ano a gente tem uma queda do PIB entre 5,5%, 5,5%, as últimas projeções ali do mercado dão mais ou menos uma queda de PIB de 5,5%, que é uma pancada, numa economia que já estava com muita ociosidade, nível de desemprego muito elevado. então, ou seja, a gente tem muito espaço para recuperar, essa recuperação ela pode ser rápida, e essa velocidade de recuperação não geraria nenhum gargalo na economia. Então, a gente tem espaço, a gente tem muita gente desempregada, você pode colocar essas pessoas para dentro do mercado de trabalho, uma vez que tem a demanda, uma vez que a economia responda, isso não vai aumentar muito os salários, porque o nível de desemprego é muito elevado, os custos das empresas elas também não vão crescer muito por causa de um aumento de demanda rápido, porque tem muita ociosidade, o nível de utilização de capacidade das fábricas, os estoques parados nas empresas é muito grande, então você consegue estimular a economia para uma recuperação rápida sem grandes gargalos. Então, o primeiro ponto é, condições para ter uma recuperação rápida existem? Existem. Os recursos que se tem, os recursos disponíveis para uma recuperação rápida existem, então não seria um grande empecilho. O problema é como você fazer essa recuperação ser acelerada ou não. então, aí já é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, na crise que a gente teve ali em 2015 e 2016, se imaginava uma recuperação rápida, um pouco mais rápida do que a gente viu e um pouco mais forte do que a gente viu. A economia brasileira fez reformas interessantes, reformas muito difíceis de ser feitas, elas foram feitas e mesmo assim acabou que a gente não cresceu na velocidade que desejava. Mas, bom, agora é um outro passo, a gente foi acometido por uma outra crise e aí a gente tem que se preparar para essa recuperação. O segundo semestre desse ano, ao contrário do que foi o primeiro semestre do ano passado, o primeiro semestre desse ano, desculpa, abril-maio, foram meses muito difíceis, ali onde foi o pico de pandemia e onde a gente teve muito lockdown, o nível da atividade realmente quase parou, o pior já passou. Então, na ausência de novos fenômenos, a gente teria uma recuperação já agora, a gente já vê um pouco nas estatísticas, uma recuperação maior do que os cenários mais pessimistas mostravam, a gente está até se recuperando melhor do que os cenários mais pessimistas mostravam, mas ainda a discussão de uma recuperação rápida ainda é uma incógnita. É uma incógnita por algumas razões, mas de qualquer maneira, o que eu gostaria que vocês imaginassem é que a economia recupera agora no segundo semestre. Essa discussão dessa recuperação, a gente talvez seja um pouco otimista a gente imaginar que a gente consegue trazer a economia funcionar nas mesmas condições do pré-crise. Enquanto existir ali a pandemia e ela não tiver uma solução definitiva, você ainda vai ter um grau de incerteza, maior ou menor, e isso de alguma maneira vai dificultar a gente chegar no nível das pessoas consumirem, das empresas investirem, no mesmo cenário que antes da pandemia. Então, enquanto a gente não tiver uma solução definitiva para a pandemia, algum grau de incerteza vai ter. Para o ano que vem, o pessoal trabalha com crescimento de 3,5, seria uma recuperação boa, seria uma recuperação interessante, já consegue dar uma melhorada no mercado de trabalho, já começa a estimular investimentos, com certeza algumas captações privadas de IPO de bolsa ou emissão de debêntures de grandes corporações já começam a aparecer, os bancos já começam a ficar mais propensos a tomar mais risco, então isso seria relativamente ok. Isso pode ser mais rápido ou pode ser mais lento, esse é o cenário, crescer 3,5 no ano que vem, agora a gente recuperar no segundo semestre e crescer no mês que vem, no ano que vem, ainda está em aberto, qual que vai ser o tamanho dessa recuperação, ninguém fala de uma recessão contínua, todo mundo acredita que vai ter uma recuperação agora depende do tamanho. Essa recuperação tem um pouco a ver também com como a gente vai fazer o desfecho do endividamento do governo, e aí é uma peça fundamental, isso tem gerado muita preocupação de investidores, principalmente investidores internacionais e claro, investidores privados. a gente chega num nível de endividamento bastante elevado, o governo deve perto do PIB é um volume razoável, a gente pode chegar a mais de 100% do PIB em dívida. Isso daí, na hora que você olha, eu dever 100% do que eu consigo fazer em um ano, tem país que é o dobro, tem país que deve mais de 200% do PIB, que é o caso, por exemplo, do Japão. só que o que acontece é que o Japão ele consegue emitir dívida num prazo muito longo a uma taxa muito baixa. É a mesma coisa que, por exemplo, quem está assistindo aqui fosse procurar um financiamento de imóvel, fosse algum banco e falasse, olha, eu quero financiar um imóvel, e aí o valor do imóvel é mais ou menos o que você ganha em um ano, e é isso que você supostamente vai financiar. Olha, não é um valor impossível a depender de quanto tempo o banco te dá para pagar e a taxa que ele cobra. O governo brasileiro é a mesma coisa. O problema para a economia brasileira é que tem um endividamento grande, mas o setor privado e os investidores internacionais não estão muito dispostos a cobrar uma taxa baixa em um período muito longo. isso não está no radar deles. Então, imagina que você vai lá, vai fazer um financiamento elevado e o banco fala, olha, você tem pouco tempo para pagar e a taxa é cara. É um pouco a situação brasileira para as pessoas terem uma noção da dificuldade que a gente pode enfrentar e essas reformas que têm sido discutidas é um pouco nessa perspectiva de como de como a gente vai conseguir dar um desfecho para o financiamento desse endividamento. Então, outro ponto que é importante a gente considerar, ainda em termos de macroeconomia, a gente chegou em um nível de taxa de juros muito baixo, o maior nível de taxa de juros da história do país e uma coisa interessante que quem está escutando é entender o seguinte, ela chegou no nível baixo, no nível que a gente tem hoje por duas razões, uma razão é que, de fato, a gente conseguiu reduzir bastante risco. O próprio teto de gasto que é uma discussão que está, eu não vou entrar no mérito aqui, se é bom, se não é, mas um fato é que o teto do gasto que foi implementado ali em 2017, 2018, ele propiciou um espaço para uma redução bastante consistente de taxa de juros e uma inflação baixa. Enquanto a gente não crescer acima de 2,5 ou na proximidade de 2,5, isso é importante, enquanto a gente não crescer na proximidade de 2,5, estiver abaixo de 2,5, essa taxa de juros não tem grandes motivos para aumentar, porque o Banco Central ainda vai querer ficar com essa taxa baixa para estimular que vocês, empresários, consigam pegar capital mais barato, fazer o investimento e aí aumentar o emprego, aumentar o consumo, aumentar o investimento privado. Então, enquanto a gente tiver uma taxa de crescimento de PIB abaixo de 2,5, você pode contar com um período longo de taxa de juros baixa. A mesma coisa é a inflação. Enquanto a gente estiver crescendo abaixo de 2,5, a gente não vai ver grandes razões para a gente ter uma inflação alta. Então, do ponto de vista de taxa de juros e inflação para os próximos anos a gente pode esperar alguma coisa mais ou menos do que a gente tem visto. Para vocês terem ideia, hoje o mercado trabalha com o IPCA, que é a inflação, índice de preço ao consumidor, agregado 1,8 para esse ano e 3 para o ano que vem. Bem abaixo, inclusive, da meta que o Banco Central estabelece para a inflação, o centro da meta da inflação. Então, a gente está com uma inflação muito baixa. E a taxa de juros, que a Selic, o mercado projeta até o final desse ano 2%, e no final de 2021, final do ano que vem, menos do que 3%. Está 2,9, mas vamos colocar 3 aqui. E também, olha só, uma Selic de 3 com IPCA de 3 é uma taxa bem baixa, relativamente bem baixa. Então, a questão do investimento privado, e eu acho que é isso que é importante aqui para o público que está assistindo, que são de empreendedores, as condições de taxas de juros, de inflação, elas são bastante benignas. Há dúvida tal que vai acontecer com a taxa de crescimento da economia. vão continuar baixas essas taxas, inclusive, para estimular o investimento privado. Se isso vai ter um êxito maior ou menor, ainda é uma incônia. Mas, voltando, crescer 3,5% para o ano que vem é uma coisa bastante interessante. A gente já começa a ter ali uma melhora não muito significativa, porque a gente ainda vai estar recompondo perdas dessa recessão que a gente passou com o Covid-19, mas o ano que vem promete um cenário interessante de recuperação. Não como a gente gostaria, que era recuperar 5%, que era mais ou menos recompôs as perdas desse ano, mas isso está só num cenário muito otimista, que é um cenário menos provável, não descartado, mais ou menos provável, uma probabilidade relativamente baixa. E outra coisa que a gente precisa imaginar aí, qual que é a dificuldade, quais são as dificuldades que a gente pode ter numa recuperação? As condições para uma recuperação estão dadas, como eu já falei, a gente tem gente, tem capital humano, a gente tem taxas de juros baixas, a gente tem estoque, a gente conseguiria crescer rápido sem gargalo. Mas, tem algumas coisas que ainda a gente precisa verificar o que vai acontecer e aí a gente precisa ponderar, e é isso que está na cabeça das pessoas quando a gente fala que ainda tem algum risco pairando aí no mercado. Um é claro, enquanto não tiver uma solução definitiva mesmo para pandemia, a preocupação vai existir. No Brasil, a questão da pandemia, a gente já começa a entrar numa curva declinante. A gente já teve o pior, já passou, a gente tem uma peculiaridade no Brasil, porque o Brasil é muito grande. Então, a pandemia começa muito rápido, sempre, São Paulo, Rio, mas o Nordeste e o Norte, os estados do Sul e do Centro-Oeste, eles estavam menos acometidos no começo, mas o que acontece é que depois começa a migrar essa pandemia mais forte para o Sul. Então, a gente vê casos aí há muitas semanas, mais de mil mortes por dia, mas a verdade é que a contribuição para essas mortes elas não sempre foram as mesmas. Primeiro, eram aqui os estados do Norte e Nordeste dando uma contribuição grande e agora a gente olha Paraná, Rio Grande do Sul, os estados do Centro-Oeste também colaborando com isso. Então, a gente tem essa questão do Brasil ser muito grande, na hora que a gente olha o Brasil, a gente parece que a gente está sempre ali com mil óbitos diários e a coisa não melhora. A verdade é que, por exemplo, na maioria dos estados do Nordeste isso já melhorou, os estados do Norte também, agora a coisa está pegando mais no Sul. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente praticamente o cenário mais provável é que daqui para frente a gente só tem uma coisa que chama casos residuais. Assim, você continua tendo casos enquanto não tiver uma definição, você continua tendo casos, mais estáveis, mas uma taxa muito baixa, quase migrando para zero. Esse é o cenário mais provável. Mas o que a gente vê é que a discussão da pandemia tem muita incerteza. Agora, você vai falar os pesquisadores têm muita incerteza, por exemplo, o próprio grau de... em que ponto você tem nessa epidemia uma coisa que chama imunidade comunitária ou imunidade de rebanho, que é uma coisa que o pessoal costuma falar, que é o seguinte, chega uma hora que tem uma determinada porção da população que passou daquilo aí a epidemia já começa a perder força. E aí os resultados são muito díspares. Você tem pesquisador que fala de 60, pesquisador que fala de 25. 25% da população você já acabou. Ali essa epidemia já não vai mais para frente. Outros falam não, pode chegar em 60. E aí é um número catastrófico. Por que isso, pessoal? Porque isso, conhecer isso é saber se pode ter uma segunda onda forte. Nenhum lugar do mundo teve uma onda forte. A gente pega ali a China, a China começou tendo janeiro, fevereiro, foi muito forte ali, foi embora e não voltou na mesma intensidade. Teve casos de novo, chegaram a zerar, teve casos mais coisas residuais. E se teve, foi em outra localidade, não na mesma localidade onde foi mais forte, que foi Wuhan. A mesma coisa na Europa. Você tem caso voltando, mas não na intensidade que foi de morrer ali também, mil pessoas por dia nos países ali, isso não chegou a acontecer. E torcemos para que não aconteça. Que a vacina, mesmo aí a gente não sabe se é uma situação de imunidade comunitária e a gente está tendo taxas residuais, ou pode vir uma segunda onda ali, se esse nível aí da comunitária for maior, pode vir uma segunda onda e é uma corrida para a gente ter uma vacina rápida. A perspectiva é que essa vacina saia rápido, talvez vai ser a vacina mais rápida da história. Por quê? por vários motivos. Uma porque tem muitos institutos de pesquisa e muitos grupos econômicos grandes do setor farmacêutico investindo nisso. Então, a gente não pode descartar esse risco, esse risco ele está aí, está acontecendo, mesmo essas infecções residuais, elas já são suficientes para criar uma incerteza, uma insegurança para as pessoas voltarem para o seu nível de passear, de restaurante, de pegar avião pré-pandemia, por mais que a gente saiba que tem casos residuais, mas isso vai permanecer. Então, a gente chega, sai ali da coisa macroeconômica e vem para a coisa mais microeconômica, porque e aí a gente começa a falar de decisão no âmbito da firma, porque uma, mesmo depois de ter uma solução definitiva para a pandemia, uma cura mesmo, e aí a vacinação e demora, a logística de uma vacinação não é trivial, deixar todo mundo imune não é uma coisa muito simples, isso tem um custo financeiro e logístico muito grande, mas a gente no Brasil é bem organizado, assim, a gente consegue fazer isso com competência, assim, às vezes a gente subestima a nossa capacidade, a gente tem um sistema de vacinação, um sistema de chegar relativamente bom quando comparado com outros países do mundo, é claro que a gente fica olhando benchmark, Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão, mais ali é outra história, mas a gente é um país de renda média alta e nessas questões a gente costuma fazer o trabalho chegar, a gente, por exemplo, na pandemia, a gente não viu pessoas mortas na rua sem atendimento, pessoa morrer na rua como a gente viu em vários países aqui da América Latina acontecer, isso não aconteceu e pior, nas grandes capitais, assim, onde de fato você tem ali a concentração dos serviços de grande complexidade, a gente não viu isso aos montes aqui, como a gente viu situações extremamente complicadas, países tipo Peru, Equador, Venezuela. Então, e agora, na hora que a gente vai falar de microeconomia, uma, o primeiro ponto é quando a gente vai ter uma solução definitiva, essa solução definitiva, para alguns setores, isso não é tão relevante, porque você, não são setores que são fundamentais aglomeração de pessoas, então você consegue rodar ali o negócio, porque ele não é um negócio intensivo em aglomerar pessoas, como, por exemplo, são shows, como são, por exemplo, cinema, teatro, e aí você acaba tendo uma situação bastante complicada, na hora que a gente fala da economia da cultura, economia criativa, tem sofrido bastante, assim como alguns segmentos da área de turismo, turismo de negócios, isso é um pouco mais complicado, a própria questão da aviação, isso no mundo inteiro, os países têm discutido como dar uma solução para isso, provavelmente a gente vai ter alguns setores ainda que vão sofrer um pouquinho pela frente, agora outros setores a gente pode ter relativamente mais tranquilidade para pensar numa recuperação, mas aí tem um segundo ponto, pessoal, que precisa se levar em consideração, e você que tem negócio, você que é empreendedor, tem que entender o seguinte, a gente não sabe, sendo muito franco, nenhum especialista sabe em que condições o consumidor vai voltar após pandemia, será que a pandemia foi, e ele ficar ali dois, três meses dentro de casa, será que isso não fez ele mudar de hábito? Provavelmente sim, e essa mudança de hábito, elas são muito difíceis de acontecer, mas elas costumam acontecer em situações extremas, tem uma coisa bastante interessante, que os economistas gostam de estudar, quais são as situações onde as preferências, os gostos dos consumidores mudam de uma forma bastante grande, porque na realidade isso não é muito comum as pessoas mudarem hábitos de consumo, aliás, mudarem hábitos é uma coisa difícil, hábito de consumo também, então, a gente percebe que, por exemplo, quando uma família vai ter filho, é uma situação na qual as pessoas costumam mudar hábito de consumo, e aí, essa mudança, ela muitas vezes motiva a empresa a saber quais são as famílias ali que estão esperando o filho, que ali sabe que é uma mudança grande, ali vai ter hábito de consumo, e a possibilidade de você ter um nicho para aproveitar essa mudança de hábito, e é um pouco, inclusive, o que o Roque estava comentando, a gente tem uma crise aí, e essa crise ela não quer dizer só problemas, ela também vai ser oportunidades, porque na realidade você vai ter sim consumidores que mudaram os hábitos, e nessa mudança de hábitos é uma oportunidade para você atender essas pessoas que vão estar procurando coisas novas, e outro ponto, e não só o hábito das pessoas, as próprias empresas, eu acho que, eu gostaria que muito que as empresas elas aproveitassem essa oportunidade, a gente sabe a dificuldade, mas, a gente tem o pessoal do Sebrae que faz um trabalho incrível, a gente é parceirão do Sebrae, na segunda-feira mesmo eu estava com o pessoal da Sebrae Nacional numa live com o pessoal do Ipea, e é uma oportunidade da gente fazer ali do limão uma limonada, porque geralmente o que acontece é que tem um dilema muito grande na inovação, que é você, você está com o seu negócio operando, ele está rodando, você tem conta para pagar, você tem que dar seus pulos ali, você tem que resolver seus problemas, mas você sabe que tem alguma coisa que poderia ser melhorada, algumas inovações poderiam ser introduzidas, mas fica aquele dilema de todo inovador, como é que eu faço para fazer uma mudança, trocar a roda com o carro andando, eu acho que essa crise ela fez um pouco isso, ela fez um pouco isso quando várias empresas anteciparam o teletrabalho, que na realidade o que acabou acontecendo foi antecipar um movimento que não estava no radar, pelo menos no curto prazo, foi obrigado, várias delas fizeram isso de forma bem sucedida, então isso talvez seja uma coisa que a gente possa tirar um aprendizado bacana disso, que a gente pode fazer inovação, e a inovação, se bem pensada, se ela for bem articulada, ela pode ser muito bem feita, porque as pessoas fizeram, as empresas agora fizeram muitas inovações para apagar incêndio, e sim, para ontem, você coloca no teu radar, no teu pipeline ali, vamos devagar, pensar, fazer uma introdução calculada, uma introdução de uma inovação, um processo novo, um produto novo, essa talvez seja uma grande oportunidade, é claro que a gente tem um problema sério, que eu vou agora parar um pouquinho aqui, é que como a gente financia essas coisas, eu sou do Banco do Nordeste, e a gente tem aí a crise que traz um problema grande para o financiamento, inclusive o financiamento da inovação, que é mais ou menos o que a gente tem que caminhar para como é que a gente vai financiar essa recuperação, mas aí eu deixo para o debate que com certeza essas questões vão aparecer. Bom, nós vamos agora começar a interagir um pouco mais, não é, Delano, com o Luiz Esteves, que é o economista-chefe do Banco do Nordeste, trazendo o cenário econômico na visão dele, que é um economista muito experiente, certamente na visão de muitas pessoas e outros atores desse processo de recuperação da economia brasileira, e o Delano Rocha, que é o diretor técnico do SEBRAE, acabou de citar o SEBRAE como um importante parceiro nesse processo de retomada, nos desafios que as empresas têm. Você pode, então, Delano, já dirigir a primeira pergunta, o primeiro questionamento ao Luiz. Bom, Luiz, parabéns pela sua explanação, deu uma contextualizada bem interessante, com certeza isso vai ser muito útil para os nossos empreendedores, empresários que estão nos assistindo. Essa questão do cenário econômico mudou muito, e a pandemia acelerou muito todo esse processo, todas essas mudanças. A convenção está aqui, teve que se reinventar, porque não tinha público, não podia público presencial, mas a gente está aqui fazendo um belo evento virtual, ao vivo. ao vivo. Enfim, o que a gente vê é todo um cenário de mudança, de uma crise que foi instalada, de uma recessão, mas que o empreendedor, com certeza, precisa ter sempre o otimismo e a visão positiva de identificar todas essas oportunidades. O mercado mudou, o que a gente vê é um número muito grande, o comércio eletrônico cresceu nesses dois meses, o que ele tinha crescido nos últimos dez anos, a gente tem aí números de mais de cinco milhões de pessoas que são novos consumidores do ambiente digital que foram inseridos nesse período de pandemia. Que aprenderam a consumir diferente, que aprenderam a consumir diferente, essa é a realidade, mas o que a gente pode ver é o brasileiro, o piauiense, sempre muito criativo, muito empreendedor e o Brasil tem muitas referências. Eu gosto de falar sempre a referência das lives, dos shows musicais que foram reinventados aqui no Brasil e eu acho que o Brasil criou essa referência para o mundo todo. Mas eu queria, Luiz, que se você pudesse dar uma contextualizada como o banco está vendo, como você está vendo esse cenário de mudanças, dessas novas oportunidades, como o empreendedor pode tentar prever um pouco mais esse cenário e como ele pode se organizar para que as suas atividades empresariais possam lograr isso. O Roque falou um pouco antes do ambiente, da necessidade de você ter números, esse é um ambiente de um pouco de incertezas, mas eu quero que, se for possível, vocês planeam um pouco isso, considerando que no banco vocês monitoram muito os mercados, o varejo, as cadeias produtivas e seria muito interessante se você pudesse nos esclarecer um pouco sobre como vocês veem essa perspectiva futura. Perfeito. Gostaria de agradecer o Delano, parabenizar também o trabalho de Cebrae no Brasil inteiro, principalmente na recuperação, tem trazido coisas bastante interessantes. E tem um ponto que é muito interessante a ser mencionado, que é o seguinte, no Brasil nós ainda, a gente tem a economia em termos de produtividade, a gente tem há muito tempo estagnado, isso é um problema, a produtividade do Brasil ela não cresce há mais de 30 anos de uma forma sustentável. Então, um ponto-chave para a gente imaginar na recuperação é produtividade, crescimento da produtividade. Nós, no Brasil, nós temos mais ou menos 25% da produtividade de um americano. Então, não é só, e às vezes essa informação lá sempre aparece, sempre quando a gente vai para jornal, sai, todo ano sai assim, mostra como se eu tivesse um americano produzindo quatro carros e a gente um só. Não é bem isso, porque não é só quantidade, na realidade, às vezes o americano faz um carro e a gente faz um carro, só que ele faz um carro com quatro vezes mais valor adicionado, com muito mais tecnologia, todo esse tipo de coisa. Então, só que tem uma coisa interessante que é o seguinte, na hora que você vai pegar as empresas brasileiras, em média ela tem produtividade bem mais baixa que a empresa americana, mas em todos os setores, você vai ter empresas que têm a produtividade muito alta e outras com a produtividade muito baixa. Então, a gente tem várias, várias situações, várias situações, vários estudos empíricos, isso é feito na academia, o Sebrae também tem muito trabalho disso, o IPEA tem muito trabalho disso, de que no Brasil, como a gente não está na fronteira da produtividade, às vezes, e a gente está atrás, poucas coisas fazem a produtividade aumentar muito. Eu, pessoalmente, eu cheguei a coordenar um projeto de extensão técnica, industrial em Curitiba, para várias empresas de pequeno porte de Curitiba. E tem uma coisa interessante que a gente via ali, tinha muito engenheiro, muito economista, a gente via que pequenas coisas faziam a produtividade crescer bastante. Eu, pessoalmente, acompanhei vários casos, mas um me chamou muito a atenção de uma empresa de só ter mudado o layout, deixado o layout mais organizado, fez aumentar 20% a produtividade. Isso é uma coisa muito difícil de se fazer quando uma economia é desenvolvida, porque ele já tem um nível de produtividade alto. Ou seja, a gente tem uma coisa que chama low-handy fruits. É como se a gente estivesse numa situação que a gente tivesse um pomar cheio ali de macieira e a maçã, as maçãs estão fáceis para você levantar a mão e pegar. Você, sem muito esforço, consegue ter resultados interessantes. Num país de primeiro mundo, isso não é assim. As maçãs que estavam ali embaixo, você já não consegue mais. Você tem que subir no pé lá no topo para pegar a maçã. O trabalho é muito grande para você ter retorno. Então, o que é interessante é isso mesmo. É as empresas fazerem um investimento muito grande muito grande de trabalhar baseado em evidência. Muitos dados. A gente está numa situação que a gente pode, essa diferença que eu mencionei, que em cada mercado você ter umas empresas muito produtivas e outras pouco produtivas num mesmo setor, isso daí pode aumentar ainda mais. por conta que as empresas com grande produtividade já estão trabalhando com técnicas de big data, de dados, intensivo informação. E as empresas de pequeno porte não precisam ter a mesma sofisticação de modelagem, nada disso, mas começar a ter uma cultura de fazer as coisas baseadas em dados. você ter aquelas coisas chaves, aquelas variáveis que são chaves do seu negócio, você se aprofundar nelas, tentar entender qual que é o processo que gera aquela estrutura e aquela trajetória de custos, de receitas, você ter um aprofundamento disso. Porque na realidade, pessoal, tem uma coisa que às vezes a gente subestima, mas cada decisão que você toma muda o valor da sua empresa. Ou você gera ou você destrói, mas qualquer decisão que você tomar ou vai aumentar o valor da empresa ou vai reduzir. E todo custo que você puder cortar vale a pena. E toda eficiência que você puder gerar, ela vale a pena. esse tipo de coisa é importante perseguir para várias razões. Inclusive na hora, por exemplo, você vai pegar, eu trabalho no Banco do Nordeste, na hora que alguém chega para pedir dinheiro. Assim, eu não trabalho em agência, mas eu conheço muito bem gerentes, não só do Banco do Nordeste, como de vários bancos do Brasil. Ele percebe quando o sujeito está com o negócio redondo, quando está organizado. Você conversa com a pessoa, ela tem um conhecimento de como a empresa dela gera valor, e às vezes isso já dá uma grande tranquilidade para a instituição financeira apostar em você. Principalmente micro e pequenas empresas, porque na realidade as micro e pequenas empresas, elas não têm o conjunto e nem a qualidade de garantias bancárias que um player grande pode dar. Então, a capacidade de convencimento de uma pequena empresa é o sujeito conhecer muito bem o negócio dele e conseguir mostrar para os outros que o sujeito é do ramo. Fala, não, esse cara está sabendo muito bem como o negócio dele opera, onde gera valor, e isso é importante porque ele começa a confiar no projeto que você fez. Esse cara está fazendo investimento que ele sabe aonde esse investimento vai dar retorno. É muito importante trabalhar nessa perspectiva. bom, a gente vai se encaminhando já para finalizar a conversa com o economista chefe do Banco do Nordeste, Luiz Esteves, que está trazendo excelentes contribuições para os nossos debates, para as nossas palestras. Aliás, deixa eu agradecer aqui também a nossa audiência pessoal da CDL de Ipú, no Ceará, que está acompanhando, deixou mensagem no chat da FCDL, no nosso canal no YouTube. Nova Trento, Santa Catarina, muito obrigada, é bom sem barreiras por isso, geograficamente a gente vai longe. CDL de Água Branca, as pessoas também que tradicionalmente vinham, viajavam para a Terezina para acompanhar as palestras presencialmente, agora estão acompanhando essa oportunidade também de acompanhar online e ao vivo o nosso evento que é 100% digital, lembrando que as palestras ficam salvas, você pode ver e rever quantas vezes quiser, porque, aliás, Adalando, sempre muito bom ver, rever, ouvir tudo isso que o Luiz falou, que o Roque falou mais cedo, ontem também, e tudo isso que... Pode falar no microfone. Todo esse conteúdo, não é, Nádia? O conteúdo que o empreendedor vai ter disponível aqui durante esses três dias de convenção. realmente um momento muito rico, tá certo? E de muito aprendizado. Eu queria, Nádia, mandar aqui um abraço para o amigo Joy Colares, que está aqui na nossa audiência, lá do Pará, foi colega, foi diretor lá do Sebrae, do Sebrae Pará. Um abraço, Joy. Enfim, eu queria fazer uma última abordagem, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas, Luiz, a gente sabe que você falou um pouco sobre o PIB, sobre os números que saíram recentes da perda do PIB do Brasil, mas eu queria que, se fosse possível, nesse fechamento, você pudesse contextualizar esse PIB para o Nordeste, e o impacto que nós teremos com relação aos auxílios que nós temos hoje em relação ao programa do governo para a pandemia, que nós temos um número muito relevante de pessoas que recebem esse auxílio, acho que são mais de 30 milhões de pessoas no Nordeste, e um número que se aproxima, eu acho, de 59%, 59%, 60% do Nordeste, da população que recebe esse auxílio. Já vi algumas análises que esses números são muito relevantes para que a perda do PIB ou a queda do PIB no Nordeste realmente possa ser minimizada. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouco aqui para a gente fazer esse fechamento. Perfeito, é isso mesmo. Eu mencionei que a gente teve anteontem a divulgação do segundo trimestre do ano passado, a gente teve uma queda, foi uma queda grande, é verdade, mas ela foi menor do que os cenários iniciais, que hoje parecem pessimistas, mas tinham cenários aí que chegaram bancos, chegaram a colocar, não só bancos, instituições internacionais, a gente no ano perder quase 10% do PIB. Não vai ser isso, vai ser bem menos do que isso, a gente está falando já de 5%. Um ponto importantíssimo disso foi, de fato, o auxílio. O auxílio emergencial, ele segurou muito a queda do PIB, ela não ter sido maior, e por uma questão bastante interessante, porque o que se mostrou foi que o efeito multiplicador dele é muito grande, isso acaba sendo uma coisa muito boa. O que significa efeito multiplicador? Eu chego, eu sou governo, eu dou dinheiro para a família, a família vai, vai no mercado, na farmácia, o dono da farmácia vai, gasta num outro lugar e por aí vai. Ou seja, aquele dinheiro vai passando de mão em mão para fazer consumo novo. Às vezes, nem sempre isso acontece, às vezes você coloca dinheiro no mercado, as pessoas chegam e seguram o dinheiro, poupa aquilo, entesora e não passa para frente. Então, o auxílio emergencial, ele acabou tendo uma potência de multiplicador muito grande, porque foi bem focado, foi bem feito, na minha opinião, chegou em quem tinha que chegar, chegou numa quantidade grande de pessoas, é difícil você montar um cadastro para chegar, então eu acho que ele endereçou ali parte. O fato, a gente estava falando de recuperação, uma recuperação com auxílio seria o ideal, a gente sabe a dificuldade que o governo está tendo e aí é um pouco aquilo que eu mencionei de endividamento, de levantar recursos para conseguir manter, mas na medida do possível, até onde a gente puder levar o auxílio como um mecanismo de transição para a saída, melhor. É importante lembrar que a gente não só no Nordeste, a gente no Brasil inteiro, a gente tem muitas, muita, uma contingente grande de pessoas em áreas, por exemplo, aqui no Nordeste, em semiárido, no Paraná também, a gente tem ali muita gente no interior e municípios pequenos ali, você não tem indústria, o emprego ele é, não são empregos formais, então esse tipo de ajuda ela é bastante importante quando a economia toma um baque desse daí. Eu acho importante que a gente tenta manter, eu compreendo a dificuldade orçamentária, mas ele exerceu um papel fundamental ali para não cair a economia mais e com certeza a recuperação rápida, na minha opinião, passa de alguma maneira por a gente tentar fazer com que esse auxílio continue chegando, a gente deve ter vários empreendedores não só no interior do Brasil, nas grandes capitais também, que podem ter constatado o efeito que isso teve, principalmente aquele empreendedor cujo comércio e serviços acaba chegando no público que foi prioritário para receber esse tipo de tratamento. Importante pessoal falar que a gente está numa situação é claro que fica uma discussão se deve ou se não deve a gente prolongar isso, acho que é uma discussão mas hoje a gravidade da situação a perda de renda de emprego de riqueza de poupança que as pessoas tiveram por perder empregos esse é um tipo de auxílio que a gente não pode preceder. Eu queria agradecer muito obrigada ao Luiz Alberto Esteves que é o economista chefe do Banco do Nordeste por essa excelente contribuição na nossa 25ª Convenção Logista do Piauí nesse formato digital online nós agradecemos demais a sua disponibilidade nesta tarde de quinta-feira para ficar conosco discutindo esses assuntos todos tão importantes muito obrigada Eu que agradeço a todos grande abraço muito obrigado muito obrigado uma boa tarde olha uma mensagem importante que a gente quer deixar preserve a natureza evite queimadas a gente está vendo tantas queimadas acontecendo em dois dias foram 167 focos de incêndio mas a gente quer deixar essa mensagem agradeço muito obrigado O que é isso?